Mãe tá distraída, a filha virou do sistema, mãe tá distraído Ligalha mamá, ligalha, ligalha papá, ligalha Essa não gosta banhar, vai lhe buscar pra banhar Ligalha mamá, ligalha Mangalhas no pito, medo mel do chá pra dar doce Me louca não banha mais tempo de boca Chega na bandeira dona da boca Ah porque sim, ah porque não E agora ficou boi louca Deixa, já não gosta banhar E deixa, já tá toda assanhada Deixa, já não quero ouvir o pai E deixa, já não quero ouvir a mãe E deixa, e deixa, e deixa, e deixa, e deixa Mano não é nada, mas não está grande Ligalha mama Ligalha Ligalha papa Ligalha Ligalha mama ligalha papa Ligalha Essa não gosta banha Ligalha mama ligalha Ligalha papa lixalha Ligalha mama lığalha papa ligalha Essa não gosta banha Nossa queda Alevi Estrada é ruim para os monsthos Essa não gosta banhar, vai lhe buscar pra banhar Ligalha mamá, ligalha Ligalha papá, ligalha Uxplay, 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 uxplay Uxplay, 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 uxplay